Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde! E eu hoje tô indo fazer a minha revisão porque finalmente consegui fazer a minha cirurgia, tô muito feliz E vamos depois, a próxima semana vai ser o olho direito Vamos lá, olha só o título que legal, dúvida que penso que só o Chico pode responder A pergunta é do Miro Serqueira E ele diz aqui o seguinte, caro Chico, primeiramente parabéns pelo canal Tenho buscado muitas informações e o único, é o único no qual sou inscrito no momento, é o seu Com a falta de necessidade de ter um carro, pós a venda do meu e usando o Uber pra deslocamento quando necessário Optei pela decisão de ter uma moto novamente Tive há alguns anos uma Twister Como sempre amei as custom, estava antes da pandemia pronto pra adquirir a Vulcan S da Kawasaki Tendo amado o Tesseride Mas me espantei com o fato de não servir de nada a capacidade de negociação à vista Presta atenção pessoal Agora então estou segurando a grana com resguardo Questão 1 Por que empurram a gente para o consórcio ou financiamento e dispensam a liquidez de quem pode fazer a compra à vista? Me ofereceram 500 reais no máximo de desconto à vista no caso Achei absurdo não fazer diferença Como gostaria ainda de adquirir uma moto, cogitei uma mais barata em função da crise Estava pensando na Chopper Road ou na Horizon 150 Pra não ficar sem nada Sendo assim, pedirei pra analisar essa triste opção Já que além do downgrade em relação à Twister A Vulcan encaixou com uma luva E eu tinha a ideia de tê-la por mais ou menos uns 10 anos Mais ou menos não Ter por uns 10 anos no mínimo Questão 2 Vale a pena aguardar pra 2021 um modelo com uma Benda 300 E a versão custom das Onts? Mesmo tendo a grana Admito que algo perto dos 25 mil me era mais exequível Tenho 1,70m atualmente 80kg devido à gordemia Talvez seja tema para um novo vídeo Sou do interior de São Paulo E faz alguns meses que sou inscrito Parabéns pelo 100 mil E a entrevista com o Gonzales Abraço Legal, Miro Siqueira Vamos nessa Toca Então pessoal, antes de eu responder aqui o Miro Eu queria pedir que vocês Me seguissem lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda E lá vocês vão poder acompanhar todas as promoções dos meus patrocinadores E vale muito a pena pessoal A gente tá com O canal tá com muito patrocinador legal Dando até 20% de desconto em muitos casos E todos os meus patrocinadores dão algum tipo de desconto ou benefício Então vale a pena vocês irem lá no meu Instagram Pra vocês acompanharem os descontos que eu posto diariamente dos patrocinadores Tá bom Além disso Betsy será rifada dia 21 Se não me engano 21 de junho Agora E se não me engano também Se eu tiver errado na data Eu coloco a correção aí na tela A venda da cota será até o dia 14 Então você que tá querendo participar Pra ganhar essa Betsy Essa Mirage 250 linda Vai lá no meu site Tá aqui em cima o link ChicoSepúlveda.com.br E participa da rifa As vendas só até o dia 14 Aproveita galera Tá valendo a pena A cota custa 20 reais Tá bom Ô Miro Cara eu vou te dar algumas opções Muito obrigado pela Pela Pelos elogios E por você me seguir E é o seguinte cara A Vulcan S650 É uma moto Eu particularmente Eu não gosto Do design dela Não me agrada Eu não acho ela uma moto custom mesmo Puro sangue Eu acho ela muito transformer Pra uma moto custom Mas é uma moto que Eu indico aqui no canal Falo pouco dela Mas eu tenho indicado muito Porque Ela acaba sendo Uma opção mais viável De moto custom Zero quilômetro Porque Fora isso Você só acha A Harley Davidson Então moto de média Alta cilindrada Você só acha A Vulcan 650S E a Harley Com a 883 Que já não é média Já é alta cilindrada E o preço também Salgadíssimo Então a Vulcan Acaba sendo Uma boa opção Pra quem quer Comprar uma moto zero Só que é o seguinte Ela não é tão Confortável assim Tá Ela tem um Banco E A posição do banco dela Incomoda um pouco A lombar Então Eu espero que Quando você fez O test ride Você tenha percebido Bem isso Porque ela é uma moto Que quando você está Pilotando por longo tempo Ela vai deixar A tua coluna aí Dolorida Só queria que você Se atentasse a isso Mas é uma moto Que não dá problema Mecânico Quando feita Manutenção em dia Manutenções preventivas É uma moto Que não tem problemas Crônicos É uma moto Que não dá Dor de cabeça De fato Manutenção Calaça aqui Sempre é cara Mas a vantagem Dessa moto É que o seguro Não é tão absurdo assim É um seguro Até interessante Para uma moto Que custam Mas É Só a gente Chegando ao ponto Que você me perguntou Por que Que as concessionárias Não Não se interessa Em vender Moto à vista Né A gente pensa Poxa Eu tenho a grana Na mão Cara Vou pagar à vista Por que Que os caras Não aceitam Porque Exatamente Isso Que o mercado E que é mais interessante Para as montadoras É vender a moto Pelo preço de três vezes Por valor Que ela vale Então quando você vende Financiado Ou no consórcio Ela vale duas Três vezes Para O mercado Né Então é claro Que eles querem isso Eles querem que você venda Mais caro Que você compre mais caro Então eles não tem interesse Nenhum De dar desconto à vista Nenhum Então quanto mais o cara se encalacrar Melhor Isso é cultura nossa É um pensamento nosso Claro que lá fora Os caras também compram A prazo Os caras compram financiado Só que os juros é Pô Gente se a gente fizer cálculo Os juros lá Acho que é menos de 12% Ano Ano Tá Bem menos 6% ano Estou falando 12 Que 12 6% ao ano Tá Enquanto tem gente Que tá pagando aí 2% ao mês Então Por isso que aqui As montadoras Preferem Os concessionários Também preferem vender Financiado Infelizmente É uma verdade Dura Mas cabe a gente A gente que tem o poder Da compra A gente tem que ter Isso que você fez Poder de escolha Poder de compra E a compra Consciente Você tá com 25 mil reais Na mão O que que eu te aconselho Vou te dar uma opção Primeiro que o valor De uma De uma Vulcan 650S Tá muito caro Eu não sei direito Se eles aumentaram Alguma coisa Mas eu acho que Se você esperar Até Dezembro Dezembro Janeiro Essa virada de ano Você pode conseguir Um bom desconto Porque a Kawasaki Ela tem a prática De fazer bons descontos No final do ano Isso é fato Então pode ser Que pode ser Que ocorra Pode ser Que não ocorra Mas o que a Kawasaki Tem feito aí De boas práticas É que no final do ano Ela dá bons descontos Então eu não acho E até porque Eu ia dizer pra você Não comprar nada agora A não ser E é uma coisa Que eu tenho dito aqui E muitos Têm ter tretado errado Tem gente que tá pensando Que eu falo Em boicote Eu não falo em boicote Em momento algum Eu citei boicote E no vídeo Que eu fiz Esse vídeo aqui Eu não sei se é esse lado Ou outro Que eu falei dos trouxas Que brasileiro Gosta de ser trouxa Não é trouxa Vou pagar mal Tão caro assim Em momento nenhum Eu citei boicote Eu disse Se você tiver Uma boa Opção de compra Uma boa negociação Compre E é o que eu quero Ver o mercado Funcionando Girando Mas Se você não tem Uma boa opção De compra Se não estão facilitando Não estão dando desconto Cara, não compra Mas não tô falando Em boicote No momento nenhum Eu falei em boicote Até porque boicote Não é interessante O que eu quero É que o brasileiro Ele tenha a compra Consciente O brasileiro Ele tem que ter A compra consciente Ele tem que saber Quanto valor Quanto dinheiro dele Vale Pra comprar aquela moto Então Não tô falando Em boicote Eu digo Miro Se você tivesse Uma boa Um bom desconto Tipo assim Placamento 500 reais 500 reais É um bom desconto Tá, Miro Eu não tô achando ruim Não, cara 500 reais É um bom desconto Eu até achei estranho Você falar Que não achou bom Mas Depende de quanto É que você Ia comprar essa moto Porque Eu não sei Se eles aumentaram O valor da Vulcan Nesse período De quarentena Nesse período De pandemia Mas 500 reais É um bom desconto Agora É um bom desconto No valor Que estava antes Antes dessa pandemia Mas, poxa Se você conseguisse Um desconto Em placamento Essas coisas Os impostos pagos Pô, legal, cara Mas eu também Não vejo problema nenhum De um desconto De 500 reais É um bom desconto, cara Então Se você conseguir Um bom desconto Vale a pena comprar a moto Agora eu não sei Você não falou Quanto é que eles Cobraram a moto Pra você Isso faria Bastante diferença Na minha Sugestão A você Mas vamos lá Minha sugestão A primeira de todas Guarda o dinheiro Tá? Espera até o final do ano Pra você comprar Sua Vulcan 650S Zero quilômetro Com bom desconto E num preço mais baixo Porque eu acredito Que até o final do ano Os preços Voltem ao que eram Eu acredito Mas eu não recomendo Que ninguém compre Num preço Esse preço Inflacionado De pandemia Opção 2 Observe o mercado De usadas Vale a pena Existem boas motos Nessa faixa De 25 mil Excelente Tá? Vou dar um exemplo A própria 883 Da Harley Você acha aí Bons Bons exemplares aí Na faixa De 25 mil reais Bem conservados E com baixa Quilometragem E aí lembrando Cara É Harley Davidson A manutenção É páreo páreo Com a É O valor é menor Claro O valor de manutenção É menor do que uma Vulcan Mas é páreo páreo aí Com a Kawasaki Tá? E uma moto durável Uma moto legal Agora Se você pensa em rodar Com garupa Realmente a 883 Não é muito confortável Mas pra uso solo Somente você Show de bola Outras motos Que eu acho interessantes São mais antigas Mas valem a pena Claro que essa 883 Você também vai pegar Uma moto mais antiga Tá? Por 25 mil Você não vai achar Coisa muito nova Mas vamos lá Você vai achar Uma M800 Uma Boulevard M800 Excelente Em motocicleta Você pode achar aí Por um valor Muito legal Entre 20 e 25 mil Uma moto que é confortável Boa Injeção eletrônica Uma moto que é confiável Tem eixo cardan Boulevard M800 Você acha Também Uma Midnight Star Da Yamaha 900 cilindradas Moto muito boa Correia Transmissão por correia Moto durável Cara manutenção Mas vale a pena Moto que realmente Não tem problema crônico Difícil dar pau Difícil quebrar E você acha aí Moto com Muito pouca rodagem E muito bem conservada Vale a pena Você pesquisar Você pode também Juntar um pouco Mais de grana Aí você vai ter que Juntar mais Botar uns 5 5 a 10 mil reais E aí você já faz Um upgrade maior Você já sobe aí Um nível Você pode pensar aí Numa Boulevard 1800 Da Suzuki Usada É motão Cara Você pode achar Algumas Harley Também você já subindo aí Para uns 35 mil reais Você pode achar Harley Davidson Já Um outro patamar De motocicleta Mais Mais cara Mas também Você acha com Muita pouca rodagem E valendo Muito a pena São motos que Quando bem cuidadas Quando feita Manutenção preventiva Elas não dão pau Não quebram Então vale a pena Você pensar nisso Então estou dando Essas duas opções Junta a grana Na realidade Três opções Guarda esse dinheiro Compra a moto No final do ano Opção 2 Veja o mercado De usadas Vale a pena Tem muita moto Usada interessante Mas muita mesmo E aí você pode até Me perguntar Poxa Eu achei uma Dragster Mais antiga Aí vamos falar De uma moto aí De 15 anos de uso Quase 20 anos de uso Dragster Yamaha Vale a pena Vale cara Às vezes você acha A Dragster zero Zerada Super bem cuidada Vale a pena Você vai pagar Sabe quanto cara Entre 16 e 19 mil reais Uma moto toda equipada Você vai fazer viagens Você vai conseguir Fazer manutenção Acha a peça Tranquilo Vale muito a pena também Mas é uma questão É uma questão Que você tem que Observar melhor Levando para o mecânico E todas essas motos Que eu estou falando As semi novas Todas Sem exceção Até as mais novas Eu recomendo Miro Que você leve No mecânico De confiança Antes de fechar o negócio Sempre E a opção 3 Que é a última Que eu não tinha falado ainda Que eu vou falar agora Junta o dinheiro Guarda Aplica Não gasta nada agora Não compra chopper Eu já percebi Que você quer uma moto maior Você quer uma moto mais potente Então minha sugestão Não gasta esse dinheiro agora não Guarda Guarda a grana Junta o dinheiro Vale a pena você juntar E depois você Pensar no que vai fazer Tá bom Vale a pena cara Vale a pena você pensar melhor Vale a pena você juntar a grana Para mais para frente Quando você tiver Mais uma sensação melhor aí De bons negócios Você investir essa grana Agora não é o momento A não ser que você ache um bom negócio Tá certo Miro? Pessoal deixa aí A mensagem de vocês Deixa a orientação de vocês Miro Leia os comentários da galera Vale a pena Pessoal aqui se ajuda muito Então dá uma lida Vale a pena Pessoal vamos ajudar o Miro Dando a opinião de vocês Tá bom? Um beijo Não esquece Participa da rifa da Betsy Lá no meu site ChicoCePulvida.com.br E acessem lá O meu Instagram Promoção todos os dias Beijão pessoal E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau